É impossível ficar indiferente às imponentes e belas muralhas de Évora. Estão classificadas como um monumento nacional desde 1922 e são parte integrante do Centro Histórico de Évora, Património Mundial do Unesco. Évora é uma das poucas cidades de Portugal que ao longo do tempo tem conservado as suas muralhas. No seu conjunto, a cerca é constituída por torres e panos de muralha que marcam os limites do centro da cidade. As muralhas de Évora constituem um conjunto defensivo de arquitetura militar que foi sendo erguido ao longo de séculos e conta a história que a cerca mais antiga foi construída no século III é quando o período da renonização. Estendia-se por uma área de 10 hectares com cerca de 2 mil metros de comprimento e circundava a parte mais alta da cidade onde hoje se situa-se a Catedral de Évora. Entrar para o Centro Histórico de Évora significa ter de entrar por uma destas portas que apresentam uma grande variedade de estilos marcados por várias alterações e restauros levados a cabo em diferentes épocas por diferentes povos como os romanos, visigodos, os mouros e os portugueses medievais. Sobretudo a partir do século XVI, parte do traçado foi remodelado e adaptado ao uso da artilharia. Para quem vive em Évora todos os dias, as muralhas quase que passam despercebidas, mas para quem visita a cidade, elas fazem-se notar. Onde quer que esteja dentro do casco histórico, o visitante para-se com vestígios do passado, mas integrados na cidade atual. Para se ter uma perceção mais real do que é este conjunto de muralhas, tem que se percorrer a circular exterior, ou seja, todo o perímetro ainda hoje amoralhado. Deste modo, consegue-se apreciá-las mais de perto e desfrutar do arranjo paisagístico na zona extra-muros.